Música Bom gente, tá bem complicado de filmar aqui porque tem muita gente, é bem complicado Mas eu quero filmar pra vocês, eu já filmei a partir de Natal, então provavelmente esse vídeo já foi E agora eu quero filmar também a parte de casa, de decoração, tem coisinhas bem bonitinhas aqui na Primark E como se a Primark tá maior, tá valendo a pena, tem mais coisinha Olha só as garrafas, ai é tipo pesada Nossa, é muito linda, 9 euros, 500 ml Ai, olha essa também, tá linda, mas eu preferi mais essa Aqui tem garrafinhas muito lindas, coisa de botar shake também Olha aqui, tem até isso aqui pra botar as escovas Ai, isso aqui tá lindo, vamos ver quanto é que tá 5 euros Isso aqui eu gostei Ai, isso aqui, ó 3 euros durado Pra botar sabonete Olha aí, eu acho lindíssima essa guirlandinha, olha Lindíssima, 7 euros Ó, vamos ver quanto é que tá esse aqui 6 euros Esse aqui Deixa eu ver Olha que coisas mais lindas esses porta-retratos 4 euros Ai, olha essas caixas Que maravilhosas 7 eurinhos, muito barato Olha Lindíssimas Os quadrinhos Ah, isso aqui é legal pra deixar as joias Vamos ver quanto é que tá 5 euros esse Aqui tem vários porta-retratos bonitinhos Ó, 6 euros Os 2,50 euros Agora eu vou filmar uma parte que eu acho que eu já não filmei pra vocês Que é de tecnologia Tipo, acessórios pra celular, coisas assim Espero que vocês gostem, vamos lá Olha gente, isso daqui é um coisinha speaker de bluetooth Pra colocar música assim no banho, ó Que tipo, ele pode respingar água, não sei o que Ele é 10 euros Só que eu comprei igual esse aqui, só que tava 5 euros na promoção Então eu consegui uma promoção legal Vamos ver, tem várias cores, 10 eurinhos Olha essa 10 euros também Tem a rosinha Tem a rosinha Olha, isso aqui eu achei muito legal Que é pra colocar atrás do celular Só que como é que funciona Ah, é um adesivo É um adesivo que tu coloca Não sei se é muito seguro Mas é legal Olha, isso aqui é bonitinho Ah, isso aqui eu queria pra botar no meu celular Que eu precisava Deixa eu ver Coisa pra organizar os cabos Organizar os cabos Isso aqui é bem pequenininho É 7 euros Mas eu não sei se Se é boa Olha, capinha de iPhone 2,50 Olha que amor Essa 2,50 O bichinho te olhando ali Que amor Vamos ver Ah, essa aqui é bonitinha também 2,50 Essa aqui é show também 3 euros Olha só Best friends forever 4 euros Olha essa aqui Dariana Grande Quem é super fã Vamos ver Ai, é bonitinha essa daqui Da Minnie Show Bem bonitinha É legal Dá pra guardar alguma coisa atrás Guardar cartão Sei lá Muito legal 4 euros Coisinha pra carregar o celular No Assim, coisinha USB Pra colocar no carro Não no celular, né Pode ser outra coisa 4 euros Esse aqui é o fio Vamos ver O suporte pra colocar o tablet 9 euros Esse suporte é assim 5 euros Suporte pra carro 4 euros Olha Isso aqui é Vem com o mouse 12 euros Pra tu colocar no computador Olha os fones 14 euros 14 euros Esses fones Não sei se são bons Mas são legais Os fonezinhos normais 4 euros Pra carregar Isso aqui é Durex 1 euro Só que eu não sei o que que é Mas é bonitinho 2,50 Chaveiro da Minnie 3 euros 3 euros Olha um caderninho 2,50 2,50 Aí, agenda Legal Olha essas agendinhas Ó Bem legal 2,50 2,50 1,75 Pilhas Olha, várias coisinhas de anotações Olha que amor De unicórnio 5 euros Olha, pra fichário Pasta 2,50 Planner do Mickey 6 euros Tem vários kits de canetinha Canetas Bem baratinhas Olha a coisinha de neon Glow Coisa Quanto é pra isso? 1,50 Kitzinhos Star Wars E não sei o que mais Não tem preço Aí, olha que linda essa caneta Ai, amei 2 euros Olha esta caneta Jamestone Pen 2 euros Ai, eu adorei essas de grite Olha essa Olha que amor Pra quem gosta Muito legal Kitzinhos com uns canetas Coisinha do Star Wars Várias coisinhas Ah, aqueles estojos muito louco Que tu aperta nisso Apertando aquilo Ai, eu adorava Eu tinha um assim Nossa Eu amava Amava Olha Que legal Me deu uma nostalgia agora Coisas de anotações Ó, todo list Coisas pra fazer O que que eu tenho Que eu tenho pra fazer Hoje Olha esses kitzinhos Eu tenho um desses Parecido Esse aqui é mais completo O meu é Não tinha essas Essas folhinhas Muito legal Esse aqui 2 euros Ai, olha que lindo 3 euros Ai, eu fico louca com essas necessárias Queria comprar tudo Coisinha pra quem gosta de Harry Potter É o que não falta Muita coisinha de Harry Potter E coisinha pra quem gosta de unicórnio Também não falta Muita coisinha bonitinha de unicórnio Ó, vou botar o nomezinho da criança Que amor Muita coisinha 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 E aí